vamos ver quem adivinha que canto é esse olha lá duas lá na frente vamos ver se vocês adivinham adivinham aí que canto que é qual o pássaro que canta dessa forma olha lá uma lá embaixo há duas aqui embaixo debaixo do pé de manga e duas aqui em cima vamos ver se eu chego lá perto delas essa é a saracura dois casais de saracura eles estão fazendo show aqui vamos ver se dá pra ver olha aí está descendo lá embaixo ok